Voltamos aqui pessoal, e na última parte a gente tinha finalizado o capítulo né, agora vamos começar aqui o capítulo 4, isto mesmo, a cerimônia escondida, cerimônia secreta né, veja que desenho das horas. E no capítulo 4 a gente vai ter mais um objetivo do Massumi para fazer né, daquela tarefa secundária que nós estávamos fazendo, e veja as duas agora com o uniforme super supremo, muito das horas, super interessantemente legal, daqui a pouco vamos trocar de roupa de novo né, vamos pegar este arquivinho supremo que está aqui, que eu não lembro o que que era, mas deve ser um diário. Cuidado com a maléfica, mão maldita do inferno, não me pegue cachorra, vamos ver o que poderá ser isto, ó o diário borboleta número 1, alguns visitantes vieram para a nossa vila hoje, parece que é o pesquisador de folclore né, e seu aprendiz, chamado Munakata. Ah, isso mesmo, aquele velho é aquele moleque lá que passou no, na cena né, das últimas partes lá. Munakata disse que, que ele veio por causa de que estava preocupado com o Itsuki, isso mesmo, porque o Itsuki e o Mutsuki eram amigos deles de infância né. E continuava fazendo perguntas, continuava fazendo perguntas sobre ele. Mas a gente foi avisada que a gente não pode contar nada para eles, para eles sobre essa vila né. A gente não pode dizer para ele que o Itsuki estava trancado lá na salinha lá de fora, e que provavelmente ele não iria encontrar ele. Isso foi o que a Yai escreveu. O pesquisador tinha uma caixa especial, que tirava fotos de coisas, olha só, e ele usou ela para tirar foto da gente. Meu rosto parecia muito estranho na foto. Mas ainda é uma coisa legal de se ter né, porque era uma coisa nova da época né, as câmeras. Eles disseram que esse pesquisador aí ia se tornar um, não sei o que lá. Que na verdade eu sei né, mas eles costumam deixar apagado ali, que não é proibido falar essas coisas malignas nessa vila. Porque nós ainda não estamos prontas né. Então o véio ia virar tal coisa, porque nós ainda não estamos prontas para fazer o ritual. Nós não fomos purificados ainda né. A gente tem que livrar ele daqui antes que isso aconteça. Eu tenho que me tornar uma com a minha irmã. Isso é o certo. Sai. Então parece que elas dividiam o mesmo diário né. Olha só a foto delas né. Uma delas ficou com a cara toda estrupada. Coisa maléfica. Ainda tem o diário do pesquisador lá. Este lugar. Sinto como se já estivesse aqui antes. E faz-me sentir calma de algum jeito. Olha o quebra-cabeça das bonecas. Meu Deus do céu. Não gosto disso. O ver. Tem uma espiritualidade por aqui. Não tem nada. Mas essa boneca aqui. Meu Deus. Já que estamos aqui né. Vamos começar aqui lendo aquele arquivo do véio. Que é o... Olha que coisinhas das horas isso aqui. Anotações diferenciadas né. Isso aqui acho que é tipo um daqueles caderninhos igual a do Choshiro né. A câmera obscura. É a que fala sobre os personagens e as coisas né. Dessa vila. Muito interessante. Vamos ver aqui. O caderno aquele velho lá. Que foi um dos primeiros cadernos que nós pegou né. Que a gente não leu. Então vamos ler. Pra ficar tudo... Tudo certinho né. Aí a gente vai ter lido todos os arquivos. Será que está onde? Manuscritos. Será que está aqui? Ah é esse aqui ó. A gente pegou logo no começo. Meu Deus do céu. Pra que escrever tanto velho. O padre mais forte de todos da família Kurosawa. Deu boas-vindas a gente pra essa vila de abraços abertos né. A vila parece que não tem um prefeito. Um prefeito? Acho que é isso. É. Então parece que o senhor Kurosawa. Em sua posição de padre mais alta né. Ficou responsável por governar ela. Parece que tinha outro indicador nessa vila originalmente. Que essa vila originalmente formou uma comunidade profundamente religiosa. Naquele lugar lá né. E um valor muito alto nas cerimônias e rituais. Não entendi mas é mais ou menos isso aí. O mito do portão do inferno permanece. Uma presença pronunciada nesse local de folclore né. Isso é um portão. Que leva diretamente para o mundo dos mortos. Ou o mundo subterrâneo né. O mundo das trevas. Alguma coisa assim. As entradas pra esse mundo subterrâneo aí. São detestadas. E temidas né. Em alguns casos elas mesmas são acreditadas serem adoradas. Eita porra. Tem louco pra tudo também né. Vou fazer de tudo pra aprender mais sobre esses antigos e profundos crenças do portão do inferno. Enquanto eu estiver aqui. Isso é o Munakata. É o Seijiro né. Que é o véio que veio com o Munakata. Que está escrevendo. Ouvir sobre a cerimônia escondida. Cerimônia secreta. Relacionada ao portão. Que tem aqui nessa vila. Que é feita aqui nessa vila né. Parece que... É proibido observar ela. E até mesmo eu falar sobre isso. Sobre essa cerimônia né. Tanto assistir a cerimônia quanto falar sobre ela. O fato da cerimônia... O fato é que a cerimônia envolve... Envolve se aproximar desse portão. Provavelmente significa que algum tipo de... Seclusão ritual. Que porra é isso. Parece que algum tipo de ritual... É feito nesse lugar. Ah um... Nesse lugar antes né. Então aqui ele está falando que... Primeiro tem um ritual antes. Né. E depois tem um outro ritual. Que é esse ritual secreto aí. Parece que é isso. Os locais aqui levam a uma simples existência. A localização da vila nas montanhas... Faz... É difícil crescer ou não sei o que lá. A vida diária aqui é muito... É uma batalha né. De tão difícil que deve ser morar por aqui. Eles tem muito contato com as pessoas de fora. Do mundo de fora. E continuam vivendo suas vidas sempre. Parece que sem saber... Como o mundo tem mudado né. Parece que esse pessoal... Parece que esse pessoal dessa vila aqui também só fica nessa vila sem sair pra fora né. E os visitantes muito difíceis raramente vem por aqui. Parece que foram deixados atrás. Em uma parte do tempo. Em uma parte do tempo que ficou parada alguma coisa assim. É mais ou menos isso aí né. Então vamos lá. Vamos sair daqui que eu não aguento mais ler esses arquivos tensos. Muito maléfico. Sabe o que nós temos que fazer agora? Nós temos que achar o... Vixe Maria. A velha. A velha do chão. Desgraçadamente maligna. Qual é essa música? Vixe meu Deus do céu. Pare de gemerção velha. Ah não acredito nisso. Tome na cabeça. Entrou na parede. Achei que tinha acabado a pilha. Mas parece que deu um desconectamento. Cinta. Ah é. Entrou no armário agora. Maria está em choque. Onde estás velha? Você está vindo daqui? Sofreu. Velha forte da porra. Um barulhinho legal. Você está vindo. Gemene gritando e chorando. Pareça velha. Ai. Estourou minha pedra espelho com um tapa. Puta que pariu. Que velha diabólica. Morra velha. Olha só. Deixei uma coisa com o fantasma. Cabeças duplas. Cabeças gêmeas. Olá Maio. Você está bem? Você está em choque ainda. Cachora. Vou ouvir isto. Está com o filme 14 no máximo. Então vamos lá. Para onde? Fazer o quebra-cabeça das bonecas. Será que eu posso pegar isso? Vou ouvir. É um remédio, né? Acho. Está completo ainda. Vamos lá fazer o quebra-cabeça das bonecas. Depois a gente vai fazer a missão. Ou a outra parte da missão secundária. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Não deu tempo, trouxa, se lascou As duas sacerdotisas foram para o céu Quebra a cabeça de bichona Muito rápido É muito ruim de controlar isso aqui Oh bicha Ah vai tomar no rabo, quase deu certo Filha de uma puta Sua mãe é vaca Estou ficando putinho Para de falar merda menina O cachorra Pra que é a opção ficando não em vez de pulso indireto Filha de uma perebenta Eu mosquei e dá pra controlar com outro controle Burro Mosquina farofa Ai as duas sacerdotisas foram para o céu Se lasca, sua escrota Toma prostituta, agora sofra Quebra a cabeça de puta do caralho Peguei a chave do satanás Arigatou gozaimasu Vou embora dessa bosta Olá maio cachorro estourando a câmera Fiquei puta agora Só de raiva eu vou trocar de... Falei que ia trocar de câmera quase eu falo Só de raiva eu vou trocar de roupa agora Só vou dar save e vou trocar de roupa Chega de roupa de uniforme de prostitutinha Olha o que pode ser isto Outro arquivo de bicha Ai Jesus As grossas As garotas gêmeas que vivem nessa casa Veio falar comigo hoje Que me deram um mapa Que indica a localização de uma porta Uma porta secreta né parece Disseram que o ritual das trevas Estava começando Estava iminente Que porra isso Estava perto E que eu poderia usar isso Para uma porta de escapação Escapamento né Podia escapar por esse lugar aí Depois de confiarem o mapa em minha mão Elas fugiram Antes que eu pudesse perguntar qualquer pergunta As outras pessoas na casa Não pareciam Estar agindo estranhamente Outra vez Toda essa estranheza Ao receber a gente tão bem Em um lugar isolado na vila Em primeiro lugar né Ou foi Ah ele tá se perguntando né Que foi estranho Que os pessoal dessa vila Receberam eles tão bem assim De braço aberto né Decidi eu contar o Monakata Decidi falar para o Monakata Para ele voltar Na frente E depois eu ir atrás E na frente para achar um lugar seguro Uhum É isto Muito misterioso né Ai O braço diabólico Que janelinha grotesca é essa Redondamente maligna Vejam a velha Mulher sem braço Meu Deus Eu nunca vou esquecer Quando eu tava jogando A versão do Play 2 Não me deixa aqui Eu tô aqui Ô cabeçudo orelhuda Fica olhando os capeta E agora fica com medo A primeira vez que eu joguei Esse jogo no Play 2 Quando eu vi essa mulher caindo Quase peidei De tanto medo Tanto susto Invadiu minha cabeça Quase que eu choro Homem falando Esse aí se não me engano É o pai da Yai e da Sai Não Não foi a gente E parece que a A Mio e a Mai São reencarnação da Yai e da Sai Que foram as duas japas Dessa vila Que serviam de Que serviram de sacrifício vivo Para o ritual maléfico né De acalmar as portas do inferno Vamos dar save Save muito megamente Das horas Eu tava controlando o quebra-cabeça Pelas setinhas do nunchuck né Sai da minha frente Em vez de Quer dizer do e-remote As chuvas estão frias Em vez de controlar pela Pelo direcional Que é muito mais rápido Do nunchuck Agora veja Tudo Olha só Que diabólico Agora que já vimos isto Vamos trocar de roupa Como que dá Vou dar um reset totalmente Voltando aqui Estamos utilizando Kimono super das horas Olha só Você pode também usar Os dois kimonos vermelhos Ou os dois kimonos de cerejeira Mas eu gosto de escolher Um para cada uma né Porque fica mais das horas assim Esse kimono É um kimono louco da porra Eu não lembro Eu acho que a versão do Play 2 Tem um kimono curto né Que em vez de ter uma saia gigantesca assim Tem uma saia muito mini saia E aí é muito hentai E nessa vez Ai velho E nessa versão Colocaram a versão grande Só comprida né Eu acho mais das horas assim Mais bonito né Muito supremo esses kimonos E agora vamos fazer A missãozinha secreta né Do Masumi Tem uma espiritualidade aqui Onde estáis? Uma mulher no jardim Veja a chuvinha Refrescavelmente esfriável Se tudo der certo Vai estar aqui a missão Outra parte da missão Vai ter uma cena Estão escorrendo nas trevas Espere-me cachorra Onde estás tu? Que porra é isso? Tá loucona? Está com barulho maligno A incorporação maléfica A incorporação maléfica Possuíção satânica Olá vaquinha O que é isso? Não é nada não Está louco demais Vamos Mio A gente tem que sair daqui É a gente tem que sair daqui Mas se você fica fazendo Essas palhaçadas Não vai dar para a gente sair Agora temos Que ali naquele Eita viradinha maligna Não me atrapalhe Temos que ali naquele Armarinho secreto Que a gente investigou Daquela outra vez Para descobrir o segredo supremo Eu não quero matar mais Não diga besteiras menina Olha Masumi Esbagaçado Agora olha o item Que a gente vai pegar Olha só O anel Com manchas de sangue Muito das horas O hidrógrafo Isto esteve em algum Isto está Ele está em algum lugar E uma parte da câmera Olha só Restore É aquela lente Que quando você Dá tiro Você aumenta O seu dano Olha isso É muito interessante Muito das horas Quer dizer Quando você tira O dano do fantasma Você recupera A energia da Mio E parece que No capítulo 4 É só isso que tem que fazer Agora o último A última tarefa Está no capítulo 5 Que é a última Coisinha que tem que fazer A vaquinha ficou lá fora Vamos para onde Não sei Meu Deus Já lemos todos os arquivos Já lemos todos os arquivos Vou dar save de novo Porque eu sou assim Vou dar save de novo também Porque eu gosto E porque eu tenho que dar save Para acabar Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Até travou aqui A hora de falar Foi legal essa parte Espero que tenham gostado Valeu por terem assistido Até o final E valeu mesmo Um abraço para todo mundo E até a próxima Não esqueça de ver O canal do Kevin Beleza? E é isso aí E aí E aí